Olá pessoas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o novo filme do Homem-Aranha. Eu tô muito animada com esse filme, o Homem-Aranha é o meu super-herói favorito, eu adoro demais o Homem-Aranha, mas mesmo sendo o meu super-herói favorito, e mesmo que eu já imaginasse que eu ia gostar do filme, eu não sabia que eu ia amar tanto. Tipo, eu gostei muito desse filme, eu tô apaixonada por esse filme. E de longe, uma das coisas que eu mais gostei desse filme Homem-Aranha Longe de Casa foi a quantidade de easter eggs e a forma como eles foram utilizados, a forma como eles foram colocados no filme. Inclusive, o vídeo de hoje tem um easter egg por aí, se vocês encontrarem, deixem nos comentários aqui embaixo. Mas antes de começar a falar de easter eggs em si, eu vou falar de outras coisas que eu amei nesse filme. E sim, esse vídeo tem spoilers. Se você ainda não assistiu Homem-Aranha Longe de Casa, ou mesmo se você ainda não assistiu Vingadores Ultimato, saiba que a partir de agora eu vou falar muitos spoilers desses dois filmes. E claro, também de todo o universo cinematográfico da Marvel, então fiquem avisados. Homem-Aranha Longe de Casa é um filme que ele é extremamente fiel ao que ele se propõe a fazer, e ao que ele se propõe a ser. É um filme super leve, que tem muita comédia, e é um filme de respiro. Então, depois de toda a tensão de Ultimato, depois de todos os acontecimentos que nós tivemos em Ultimato, nós temos agora esse filme que é mais leve, que é um filme mais divertido mesmo. Por ser o primeiro filme depois de Ultimato, e por ser o filme que fecha aí a saga do infinito, porque não, não foi Ultimato que fechou essa primeira grande saga da Marvel, mas sim esse filme do Homem-Aranha. E eu vejo muito que esse filme serve como uma transição. Ele responde muitas questões que foram deixadas em Ultimato, mas também abre muitas possibilidades de futuro. Mas mesmo com tanto conteúdo pra ser trazido, esse é um filme que transborda simplicidade. Assim como o Homem-Aranha passa o filme inteiro falando, eu acho que a Marvel meio que também tá falando pra gente, mandando recado de que eu não quero lidar com esses problemas agora. Calma que vai chegar essa hora, mas agora eu só quero férias. Desde o primeiro filme desse novo Homem-Aranha, nós vemos algumas mudanças, algumas dinâmicas diferentes, como, por exemplo, a questão do Peter com o dinheiro, como também a questão do Peter com a fotografia. Essas duas coisas sempre foram muito marcantes, tanto nas HQs como nos primeiros filmes do Homem-Aranha, mas aqui é uma coisa que a gente não vê muito. Em relação à fotografia, a gente tem outras maneiras de lidar com isso. O Homem-Aranha agora é alguém que tira selfies sobre os perrengues que o Peter sempre passou na vida por conta de dinheiro. Nós não temos mais, já que o Senhor Stark está cuidando de tudo. E algumas dessas mudanças acabam conferindo a esses novos filmes do Homem-Aranha uma leveza maior. Ou seja, nós temos agora um Homem-Aranha que não precisa lidar com uma carga dramática muito grande, como nós vemos na primeira trilogia. Inclusive, o filme já assume um ar de comédia logo no início, porque já começa com aquela homenagem aos heróis que se despediram em Ultimato. Gente, sério. Eu quase não conseguia parar de rir naquela cena. E assim, pra mim, todas essas mudanças fazem total sentido. Pelo menos em relação a esse universo cinematográfico que a Marvel criou. Sobre o mistério, eu amei esse vilão. Eu achei que super tem a ver com todo esse momento que nós estamos vivendo hoje, das tão faladas fake news. Inclusive, eu achei o mistério um pouco parecido com o primeiro vilão dos Incríveis. Eu achei que o mistério traz um pouco essa vibe do bochecha. No caso, em relação a ele não ter nenhum super poder. E, na verdade, o super poder dele ser focado em tecnologias e em tecnologias que ele cria. Eu realmente achei esse vilão extremamente atual. E toda essa discussão de fake news, de coisas criadas pela mídia, algo muito atual e algo muito legal de ser trazido pelo filme. E essa discussão de fake news é algo que permeia o filme inteiro. Tá? Desde o início até o finalzinho, até a cena pós-crédito. E é uma discussão muito válida. Inclusive, tem uma parte lá que o Peter tá com a MJ. E ele fala algo como, Ah, se tiver no jornal é porque é verdade. Algo desse tipo. E assim, hoje em dia, do jeito que as coisas andam, nem nos jornais a gente tá podendo confiar. Eu acho que eles tiveram sacadas incríveis nesse filme, sério. Eu fiquei muito feliz com o resultado. E eu realmente acho que foi a melhor escolha pra terminar essa grande saga do infinito. Eu tava muito me perguntando, Nossa, mas não faz muito sentido ter um filme depois de Ultimato. Eu acho que Ultimato fecha tão bem. Mas, gente, não. Homem-Aranha faz muito melhor esse papel. Até mesmo pra fazer, às vezes, de elemento de ligação com a próxima fase da Marvel. Tá, então em relação aos easter eggs, que foi o que eu mais gostei desse filme. A gente tem muita coisa pra falar. Pra começar, todos os easter eggs ligados ao Homem de Ferro, que foi presença marcante nesse filme. Nossa Senhora, eu acho que ele tava mais presente nesse filme do que no primeiro filme do Homem-Aranha, que ele aparece e ainda está vivo. Então, assim, usaram e abusaram da imagem do Homem de Ferro. Inclusive, em relação a isso, tem uma cena que eu acho maravilhosa. É quando o Peter tá lá no jatinho com o Happy. Daí ele tá mexendo lá nas coisas pra fazer um novo uniforme. E além de 30 milhões de easter eggs nessa cena, porque mostra vários uniformes do Homem-Aranha, ele tá muito numa vibe Tony Stark ali, construindo alguma coisa. Além de tudo isso, o Happy ainda coloca a melhor música que ele podia colocar nesse momento, que é a música do Homem de Ferro. Gente, nossa, eu pulei da cadeira. Eu fiquei enlouquecida quando começou a tocar essa música. Aí, pra completar a cena, o Peter ainda fala Ah, eu amo o Led Zeppelin. Gente, e a música é do ACDC. Outro easter egg que eu amei foi quando o Homem-Aranha tá lá na batalha final com o Mistério. E daí ele pega um negócio pra fazer de escudo e arranja outra coisa pra fazer de machado. E eu pensei, nossa, mas está muito o Capitão América segurando o escudo dele com o Mihony. Aí, depois disso, ainda tem a cena do Happy jogando lá um negócio que parece um escudo em cima do drone. Tipo, fazendo aquele arremesso como se fosse o Capitão América. E, obviamente, falhando miseravelmente. E daí, no final, na cena final, nós temos o Homem-Aranha levando a Mary Jane pra dar uma voltinha ali nas ruas de Nova York. Bem no estilo primeira trilogia, quando o Peter faz a mesma coisa. Ele leva a Mary Jane. Ele leva ela assim no braço. e ela faz o quê? Ela grita o tempo inteiro. Gente, parecia muito eu a primeira vez que eu andei de moto na minha vida. Eu só conseguia gritar na moto, sério. E, tipo, eu estava na garupa da moto. Eu estava sendo levada. Mas eu só consegui gritar da hora que a moto começou a andar até a hora que a moto parou. Só gritei. Enfim, mas e aí nós tivemos vários easter eggs que podem nos apontar uma possibilidade da Marvel estar trazendo o Quarteto Fantástico. Sim, gente. Quem achou que X-Men vinha primeiro? Eu achei. Com toda certeza, eu imaginei que X-Men viria primeiro. Mas parece que o Quarteto Fantástico está aí batendo na porta. E ainda nessa cena, nós tivemos o quê? JJ Jameson. Gente, eu não acreditei. Eu quase pulei da cadeira. quando aquele homem apareceu. O mesmo ator que fez o JJ Jameson na primeira trilogia do Homem-Aranha está de volta. E, olha, eu vou te falar. Eu espero muito que ele não esteja de volta só pra fazer uma ponta, uma participação especial. Eu espero que ele realmente participe dos próximos filmes. Porque, cara, esse ator, além de ser muito maravilhoso, é muito a cara do papel. E aí, pra terminar, quando a gente achou que esses easter eggs não poderiam ficar melhores, a gente descobre que Nick Fury e Maria Hill não eram Nick Fury e Maria Hill, mas sim Talos e a esposa dele. Quê? E, além disso, a gente descobre que Nick Fury está no espaço. O que ele está fazendo no espaço? Não sabemos. Mas isso abre muitas portas para o futuro da Marvel, para o futuro do MCU. E, sério, eu já quero muito saber o que é que vem por aí. Eu já estou muito animada. Segura o coração, porque ninguém pode infartar até 2027, pelo menos. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar sabendo assim que sair vídeo novo, porque o YouTube não está mais avisando todo mundo. E se você, assim como eu, também amou Homem-Aranha Longe de Casa, deixa nos comentários aqui embaixo, comenta o que você achou do filme que você mais gostou. Ah, e não esquece de comentar sobre o easter egg que está aqui nesse vídeo. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Que bom que você ficou até o final. Está gostando do meu conteúdo? Então se liga aí, tem esse vídeo aqui que eu gosto muito e te indico para assistir agora. E tem esse outro aqui que é incrível e que eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveita para se inscrever aqui no canal também, clicando nessa bolinha que aparece aqui do lado. Agora sim! Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!